Olha só, pelo menos 13 pessoas foram vítimas de dois estelionatários que vendiam pacotes de viagens e não entregavam. Manjado desse golpe, hein? Eles conseguiam atrair as pessoas com preços abaixo do mercado. Nem os amigos eles perdoavam. Um amigo de um dos criminosos teve prejuízo de 8 mil reais. O homem prefere não ser identificado. Ele mora em Goianésia e diz ter comprado do suspeito um pacote para oito pessoas para Natal, no valor de 8 mil reais. Até então, tudo parecia certo. Pelo localizador, dava para ver no site da Gol que as passagens estavam lá. Só começou a desconfiar do golpe quando as reservas foram canceladas. Eu entrei em contato com o hotel e eles disseram que a pessoa que fez a reserva ligou e cancelou as reservas. Os pacotes foram vendidos por Iago Lima Santos, de 27 anos. Sempre que era cobrado pelos pacotes, dizia que estava com problemas de saúde ou colocava culpa no suposto sócio, Bruno Campos de Oliveira, de 37 anos. Não sei nem se ele fez. Se ele fez para cair amanhã, amanhã está na conta. Mas ele está online e não responde. Mas, segundo a polícia, tudo não passava de um golpe. No total, a dupla teria vendido pacotes de viagem que não existiam para pelo menos 13 moradores de Goianésia. Um prejuízo de mais de 60 mil reais. Para justificar os preços abaixo de mercado, diziam que as passagens aéreas e os hotéis seriam pagos com milhas. Ele chegava a comprar, então emitia os boletos, emitia o código de reserva, emitia a passagem aérea. Só que, posteriormente, esses boletos eram cancelados. Nessa operadora de turismo que eu falei, o próprio Iago chegava a cancelar os pedidos. A dupla teve a prisão decretada pela justiça. Iago foi localizado em Viana, interior do Espírito Santo. Já Bruno está foragido. Em 2019, ele já havia sido preso em Goiânia, praticando o mesmo golpe. Ao digitar ali, uma das vítimas tomou cuidado de digitar o nome do Bruno no Google. E aí ele veio a perceber que o Bruno já tinha sido preso, já respondia por esse crime. Então tem vários processos aí. De acordo com o presidente do IBEDEC, os golpes envolvendo pacotes de viagem aumentaram com o fim da pandemia. Por isso, é importante escolher bem com quem vai fechar negócio. Tudo isso ele faz através de uma agência de turismo. Já com a agência de turismo, dependendo da situação, ele já tem problema. Imagine comprando de pessoas que muitas vezes ele nem conhece. Uma dica é pesquisar sobre a reputação da empresa. É interessante que ele faça uma pesquisa, que nem no site do Reclame Aqui, é um parâmetro para ele ter. E, logicamente, nas redes sociais, para verificar se existe já reclamação de outros consumidores com relação ao fato. Bruno e Iago vão responder por estelionato. As vítimas ainda têm esperança de recuperar o dinheiro perdido. A esperança precisa ser a última que morra. Nós somos lesados. Eu não falo nem a questão dos danos psicológicos, mas pelo menos dos danos materiais.